Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais esse vídeo, tá bom? Vou fazer agora gente, um pão delícia, um pão muito gostoso e fácil de fazer, tá? Quando eu falo fácil, todo mundo sabe que é fácil mesmo, porque eu só dou coisa fácil, gostosa, coisa econômica, né gente? Então, vamos fazer, né? Ó, eu vou colocar aqui o açúcar e o fermento, que são uma xícara de açúcar, uma xícara de chá. E um pacotinho de fermento seco, mas eu tô fazendo com o fermento fresco, que eu comprei hoje, viu? Fermento fresco. Então, eu vou colocar aqui, pra desmachar o fermento, no açúcar. Aqui, tem duas colheres de fermento fresco. E se for seco, é um pacotinho, tá bom? Então, eu vou desmachar com um pouquinho de açúcar, depois eu coloco o restante, tá? Aí eu volto de novo. Ó, pessoal, agora eu vou colocar o restante do açúcar e aqui tem uma colher de sal. Uma colher de sopa rasa, bem rasinha. Pode até pôr uma colher de chá de sal, tá? Uma colher de chá de sal. Já tá aqui no açúcar, tá? Então, agora eu vou misturar aqui, ó. E vou colocar três ovos, ó. Três ovos. Três ovos. Meia xícara de chá de óleo. Viu? Meia xícara de chá de óleo. Agora eu vou misturar bem. E colocar três xícaras de chá de leite, viu? Ó, eu vou misturar bem aqui e vou colocar três xícaras de chá de leite, tá? E daqui a pouquinho eu volto. Senão o vídeo fica muito longo, né? Ó, pessoal, agora eu vou acrescentar aqui a farinha de trigo, tá? Que não sei a quantidade, porque é até soltar das mãos, né? Até soltar da mão. Se não tiver grudando mais, aí é o ponto da massa, tá? Aqui tem 700 gramas, aqui nessa... Nesse bolo aqui. Tem 700 gramas. Vamos ver quanto vai gastar, né? Então eu vou... Eu vou incorporar a farinha aqui e já falo pra vocês. Aí eu vou mostrar o ponto da massa e quanto gastou de farinha, tá? Daqui a pouquinho eu já mostro pra vocês. Pessoal, a massa tá crescida já. Ó, já cresceu, já dobrou de tamanho. Agora eu vou enrolar. A forma eu passei margarina, viu? Agora eu vou enrolar pequenininho de bolinha, viu? Vou enrolar assim, pessoal, ó. Viu? Aí, vou enrolar assim, tá? E a hora que tiver tudo assado, aí eu mostro pra vocês. Tá bom? Agora eu vou deixar crescer de novo, né? Ó, gente. Aqui gastou um quilo, mais ou menos um quilo e duzentos de... De farinha de trigo. Um quilo e duzentos, um quilo e trezentos, tá? Ó, eu vou enrolar tudo assim de bolinha, ó. Tá? E daqui, depois de assado, eu mostro pra vocês. Eu vou pincelar com gema, viu? Depois que ele crescer, a hora que eu for colocar no forno, eu vou pincelar com gema, tá? Daqui a pouco, cresce e eu já passo e trago pra vocês, tá? Tá? Tá?